um pouco. Estressa um pouquinho. O pai não gosta. Você já aprendeu com o MC? Sim, pô. É? Pô. Ih, lembrou. Lembrou? Falei que lembra, galera. Pô. É, eu vou falar. Pô, já aprendi MC. Já aprendi MC, pô. Na região, não vou dar o nome do cara, mas o cara é famoso na regiãozinha. Tinha um baile funk lá em Várzea Paulista, chamava, é... Como que era? Paulistinha? Saiu, tal. Você já ouviu falar disso aí? Os caras levavam mais de 15 mil pessoas lá, fechavam uma avenida inteira, oprimiam a população, que eu acho que é o seguinte, ó. Não sou contra o funk. Não sou contra o rap. Cara, cada um gosta do que gosta. Sim, cara. Né, meu? E é legal, porque eu tenho liberdade de falar assim, eu não gosto, mas eu gosto do quê? Ah, pô, eu gosto do rock and roll, eu gosto do MPB, eu gosto de um louvor, cara. Acordo de manhã ouvindo louvor, aquilo me alimenta, também enche de energia, me faz conexão com Deus. Cada um faz o que quiser. E aí os caras foram em cima de mim lá, falaram, ó, filmaram, a imprensa tal, tá divulgando, e o cara oferecendo, tocando e falando, ó, tem ali na barraca do fulano, ali, ó, tem na branca, pá, não sei o quê. Você tá oferecendo cocaína? Cocaína, é, pô. Cantando? Parava o som e falava, é, não sei o quê. Caralho, tipo feira? Tipo feira, o baile. Aí, ó, você quer um pó, vai ali na barraca do Marquinhos. Aí os caras falavam assim, como que a gente vai fazer pra combater o baile? Vamos mandar PM, vamos bater de frente. Falei, pô, vocês são loucos, vamos usar inteligência. Vamos entrar como se a gente fosse funkeiro. O bação chegou, ó. Mentira, você se mexia de funkeiro. Não, eu não me mexia nessa aí não, mas eu fui direto nos funkeiros, cara, a gente começou a investigar os caras, entendeu? Quem eram os MCs e tal, sem perseguição, no amor, no amor, vai no amor. E aí, foi que é o seguinte, o baile não funciona? Quem que é o show do baile? Quem toca no baile? O funkeiro. Quem que é o cara estrela do baile não funkeiro? Nós prendemos caras por associação ao tráfico e prendemos caras dos pontos de venda. Então, a gente estourou primeiro os pontos de venda, tirou o peso da rua e com os flyers do show que eles ofereciam, droga, casimagem, entraram na associação ao tráfico, entendeu? Com inteligência.